Bom, nesse vídeo eu quero falar de um produto muito legal que é o smartwatch Y8, um produto realmente muito procurado pelo custo-benefício. Você paga aí um valor bacana, não é tão caro quanto smartwatches de outras marcas como o da Apple mesmo, o Apple Watch ou um smartwatch da Samsung. Então é um produto um pouco mais barato, com uma qualidade legal e com muitos recursos. Mas fica o aviso, muito importante, vou passar um aviso muito importante nesse vídeo, recado para você não cair em furada, não se incomodar na hora de comprar esse tipo de produto, fica até o final. Em relação ao smartwatch, ele te oferece muita coisa legal, muitos e muitos recursos. Começando pela questão do visual, te entrega um visual bem bacana, um visual que lembra o relógio da Apple, então você tem um produto com um visual legal, algo diferenciado, com uma qualidade bacana. Em relação a funções, ele tem ali os avisos importantes, por exemplo, de redes sociais, WhatsApp, Facebook, você recebe a notificação, tudo certinho. Tem a questão do monitoramento na hora de fazer uma atividade física, que eu acho que é uma das principais funções na hora de comprar um smartwatch ou uma smartband. Não vale a pena você comprar um produto desse tipo se você não consegue nem monitorar a sua atividade física, eu acho que é uma das principais funções. Então você monitora batimento cardíaco, você monitora os seus passos, você consegue monitorar até o seu sono, por exemplo. Quando você está dormindo, o relógio está te avaliando para dizer se o seu sono é de qualidade ou não. O sono mais atividade física, você tem aí uma qualidade de vida legal, se isso estiver dentro dos padrões, dentro do normal, vamos dizer assim. Então com o relógio você consegue monitorar tudo isso e ter aí uma vida mais saudável e tudo mais. Se esse não é o seu foco, o relógio tem outras coisas como eu falei. Tem todo o sistema de notificações, você tem toda uma personalização do relógio. Você consegue monitorar, por exemplo, quantos passos você deu por dia, mesmo que você não faça exercício. Você consegue saber exatamente quantos passos você deu, colocar metas. Então assim, tem muitos recursos legais para você que quer um smartwatch legal sem pagar uma fortuna. Realmente bem interessante. Uma coisa legal que esse relógio tem é a questão do comando por voz. Então você consegue comandar o relógio dando a sua mensagem. Então você fala tal coisa e aí ele executa isso para você. Então tem muitos recursos em relação a isso. E também a questão da personalização, você consegue mudar o tema, para não enjoar ali do reloginho. Assim como em outros relógios mais caros, você consegue personalizar o relógio. A mesma coisa, a capa do relógio você consegue mudar ali. Fica bem legal. Em relação ao aviso, não saia comprando em qualquer lugar. Às vezes você vai comprar muito, muito baratinho. Vão te vender um produto que não é esse produto original. Vai comprar um produto falsificado, algo assim. Vai se incomodar. Não vai ter suporte, garantia. Então saia que vende muito barato. Desconfie. Eu recomendo que você compre aí no vendedor oficial. Não vai ter dor de cabeça. Vou deixar o link do vendedor oficial na descrição para quem não sabe qual que é. Lá você compra com ele com garantia. Paga várias vezes sem juros. Paga no boleto. Tem suporte. Bem bacana mesmo. O link está aí embaixo. Vou deixar nos comentários também. É isso. Se você gostou do vídeo. Se o vídeo te ajudou, deixa seu like. Se inscreva aí no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.